Música Me enrolar o suor do gosto brasileiro Vou dizer no coração Sou da América Latina, eu não sou estrangeiro Pra cantar essa canção Me enrolar o suor do gosto brasileiro Vou dizer no coração Sou da América Latina, eu não sou estrangeiro Pra cantar essa canção Veste amarelo, venha fé brasileira Sei o que quero, venho a minha nação Sou brasileiro, sacudindo a poeira Ainda levando o óleo para o coração Oh, 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 oh Em aremas, não me deixe na mão Eu amo você Quero sentir teu calor Pra que o sol e a liberdade possam ter A esperança perdida do povo guerreiro Que luta o nosso Brasil, Brasil, Brasil Se liga Brasil, eu sou brasileiro 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 Vou viver no coração Sou da América Latina, não sou estrangeiro Pra cantar essa coisa Sou brasileiro, tenho a pé brasileira Sei o que quero, tenho a minha nação Sou brasileiro, sacudindo a poeira Ainda levando o pé para os corações Encaro Brasil, não me deixe na mão Eu amo você Quero sentir teu calor Pra que o sol e a liberdade possam ter A esperança perdida do povo guerreiro Que luta o nosso Brasil, Brasil, Brasil Se liga Brasil, eu sou brasileiro Se liga Brasil, eu sou brasileiro Próximo de pé Presidente geared Peixe amarelo, tenho a pé brasileira Sei o que quero, tenho a minha nação Sou brasileiro, sacudindo a poeira Na hometown, vou quiser Para os corações Em cada prazer Quando me deixo na mão Eu amo você Quero sentir teu calor Pra que o sol e a liberdade Possam ter A esperança perdida De um povo guerreiro Que luta por nosso Brasil E o Brasil brasileiro Se liga Brasil Eu sou 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 brasileiro Transcrição e Legendas por Quintena Coelho